Tudo começa na internet. Os criminosos aproveitam da facilidade de se esconderem atrás das telas para aplicarem os golpes. Em Rio Verde, duas pessoas foram algumas das vítimas do que é conhecido como golpe da OLX. A OLX é uma plataforma de troca e venda de produtos bem conhecida na internet. O vendedor anunciou o veículo nesse site e é aí onde entra o estelionatário, que reanunciou o carro em um outro site como se fosse o real vendedor. Após conseguir um comprador, ele chegou a intermediar um encontro entre as duas vítimas, alegando que queria comprar o carro para o pagamento de uma dívida trabalhista. Na hora de anunciar a falsa venda, o estelionatário usa um valor bem mais baixo para atrair a vítima. Nesse caso, o prejuízo foi de quase 40 mil reais. O estelionatário falou que a terceira pessoa, no caso, que seria o ex-funcionário, tinha gostado do carro para dar continuidade na negociação. Eu paguei os tributos do carro, que estão de multas e parcelas. E no dia de encontrar no cartório, que o carro já estava pronto para ser transferido, né? O estelionatário me mandou um comprovante falso, mas porém todos os dados corretos e feito uma TED, né? Mas esse dinheiro não caía no meu aplicativo bancário. De acordo com a Polícia Civil, crimes de estelionato aumentaram em 80% em relação a 2019. Agora, o Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais está investigando o caso. A Polícia Civil tem objetivado a identificação dessas pessoas. Consequentemente, a responsabilidade criminal é uma investigação que demanda um certo tempo em razão das suas dificuldades. E, consequentemente, também os sites envolvidos podem ser acionados judicialmente na esfera cívico. Isso, ao final da investigação, através do esclarecimento das responsabilidades que são geralmente estabelecidas na investigação criminal.